Amém! Sou grato a Deus por ter chegado aqui há tempo, pois eu tinha viajado, cheguei em cima da hora, mas cheguei. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Felipe, a qual tem nos ajudado. Quando eu cheguei aqui, vai fazer dois meses, e eu disse a Deus que eu tinha deixado uma família, meus amigos, mas eu disse que aqui com ele é um milhão de amigos, e Felipe foi um desses. E hoje estamos aqui com o Revoleno, mais um ano que Deus concedeu a ele, e eu quero deixar o versículo, e vou louvar, mas o versículo 5, conta no livro de Traumébos, 17 e o 17. Eu sei que eu não tenho muito tempo com ele, que eu não passei muitos anos, mas um pouco do tempo que eu passei, eu já posso dizer isso. Alome, amar o amigo em todo o tempo, para que da angústia, nasce ao irmão. Vamos louvar. É um que eu não sei se a igreja conhece, mas que você possa adorar e meditar na letra desse hino, porque estamos vivendo o tempo, e nós temos que despertar, acordar. É verdade. Desperta. Desperta. Pois a qualquer momento a promessa de Deus irá tocar. Desperta. 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 Alerta. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Mais um mundo está voltando, com a tal de tecnologias, grande descoberta entre os entendidos. Dormiram de tudo, mas não sabem de nada, graças aos céus que eu vi, os pais estão perdidos. E Deus está parando, com a humanidade, mas o homem diz a ser fenômeno da natureza. Aumenta a pobreza, aumenta a pobreza, aumenta a pobreza, aumenta a pobreza. Aumenta a pobreza, aumenta a pobreza. Mas eis aqui, um porta-mão de Deus, dizendo desperta. 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 Deus vai voltar. Deus vai voltar. Desperta. Desperta. Aumenta. Deus vai voltar. Desperta. Céu, céu, só se alega com o céu, aqueles que tem o desejo de subir. Céu, céu, se não viesse de mim, eu não estaria mais aqui. Estamos no tempo de falar mais no céu, de almejar mais no céu, de pensar mais no céu, quando é o destino dos salvos de Jesus. Homem no céu, viva pelo céu, lute pelo céu, venha no céu, guarda a tua fé e pegue ao que vier, não deixe a tua cruz. E o céu é o céu, céu, só se alega com o céu, aquele que tem o desejo de subir. Céu, 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 se não viesse de mim, eu não estaria mais aqui. Se deu que decidir, eu não estaria mais aqui. Céu, 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 céu Amém. 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 Os elogios que você ganha, às vezes, não é o elogio que Deus tem para dar para você. Estamos se preocupando com muitas coisas. Com os bens materiais. Você não sabe, mas a soberba vai crescer em sua vida. E a fome está aumentando Muitos jovens, muitas crianças Estão precisando da sua ajuda Precisando de um prato de alimento Agora quando sua mãe volta, você coloca Para comer, diz que não vai comer E joga aquela comida no lixo Mas Deus Ele está mandando você despertar nessa dor É tempo de você acordar E deixar a validade de lado E deixar a sua merda de lado Ele está mudando contigo Para você sair desse mundo E ajudar a quem precisa Se você tem Muitos bem materiais Se a sua casa está armada de dinheiro E qualquer você não pode ajudar o próximo Que a gente vai ficar mudando contigo Para todos os outros E a gente vai precisar de você sair do mundo agora E ajudar essas crianças Que estão casando do alimento Dentro do meu lixo Mas será que essa geração de hoje Está preparada Para tirar o que tem dentro de casa E dar alguém que não tem Eu vou ser rápido Eu vou ser rápido em minhas palavras Pois tem muita gente aqui para falar Mas na minha juventude Eu sou jovem Mas mais novo Chegou o momento em minha vida E na minha casa E na minha casa não tinha nada Minha mãe já tinha viajado E só três anos atrás Minha mãe tinha viajado E ficou eu e as duas irmãs E a gente não tinha nada Para comer ali dentro da minha casa Para você ver Eu não tinha nem água para tomar E quando a gente abriu a geladeira Só vinha uma massa De papa De criança Vocês sabem que era esmaizena Veja a fé de um cristão Porque eu olhei Para as minhas irmãs e disse Deus Eu posso até suportar Mas as minhas irmãs necessitam Ela não tem nada Para salientar E naquele momento Que eu abri Ela teve aquela massa De papa ou de esprevo Se não a vida houvesse no leite Mesmo sem açúcar A gente fazia uma palma de vida E ia dormir Te agradecendo Mas naquele momento Isso é só para Para quem te refém Naquele momento Eu peguei a massa Quando eu olhei Para o chão Tinha uma garrafinha Em pretalha de água E a gente não tinha Um pio de água dentro de casa Ao invés de ser com essa água Vamos que eu vou fazer Sem leite Sem nada Mas eu vou me alimentar E vou dar um pouco Para as minhas irmãs E vou dizer Que bom que Deus Não ganhou um rosto Naquele momento Eu comecei a fazer E a papa começou Começou A pronta Minha irmã olhou Aquele negócio branco Elas fizeram Eu não vou comer E eu disse Mas foi Deus Que mandou Tem um sabor diferente Porque foi Deus Que mandou A gente não tinha Nada Mas Deus Ele troveu E a gente Começou a comer E minha lágrima Começou a descer Escute isso bem Hoje vai ser vindo Esperem isso Para muitos Que estão aqui Se Deus Está podendo falar Eu sempre digo Isso eu falo E a gente Começou a comer E a minha lágrima Descendo E eu disse Deus Eu acho que nessa hora Minha mãe tem de tudo Para comer E a gente Não tem nada Os familiares Que moram De frente Da nossa casa Ninguém traz nada E naquele momento Eu comecei A me derrubar Os pés de Deus E disse Senhor Eu sei que o Senhor Não me chamou Para receber Meio materiais Não me chamou Para ter Um muito melhor Mas Deus Eu só queria Que tivesse Acolimento Dentro da minha casa Naquele momento Que eu comecei a chorar Eu fechei a porta Do meu quarto E eu disse Deus Se ao menos Disculpe Se ao menos Alguém chegasse Para nos trazer O alimento Que eu comecei a chorar Eu vou te agradecer Aleluia a Deus E naquele momento Eu vi Quando a luz Do meu quarto Se apagou E de repente Ela acendeu Novamente E eu disse Deus Eu sei que o Senhor Está presente Comigo Mas estuda Minhas orações Não passou 20 minutos Isso é Da 8 e meia Da noite Chegou E mudou Na minha porta Porque a hora A minha mãe A casa Deu atrás Que tinha a casa Da minha tia Na frente E minha tia Nunca Chegou para perguntar Como a gente estava Chegou um irmão Padre me fez Irmão Samuel E eu não saia Ele pegava a mente Irmão Samuel Irmão saiu Que não fez Oi Irmão Samuel Ela fez E minha irmã Me chamou Quando eu saí Aquele que não fez Irmão Samuel Eu estava dormindo Quando Deus Me levou em misões E me mostrou Você dentro Do seu barco Chalando Irmão E dizendo Deus Se alguém Dizer o universo O alimento Que é amanhã Eu te agradecia E ele disse Que Deus falou Quando ele Vá E procure O primeiro Supermercado Que estiver aberto E compre Tudo o que ele quiser E naquele momento Quando ele vem Ai irmão Samuel Não coloque calça Não vamos assim Mesmo Eu disse Eu disse Meu irmão Espera um momento Eu disse Se foi Deus Meu Que lhe falou Veja como O Cristo Era de bom Eu disse Se foi Deus Meu Que lhe falou O Senhor O Senhor Eu vou entrar Eu vou entrar Dentro do meu quarto Ele vai dar Outro sinal Quando ele Entra no quarto Para colocar na calça A lâmpada Explodiu E quando saiu Eu estou mandando Eu estou mandando O que dizer Veja como Deus Ele está mandando O que dizer E a boa fé Ela vai além do que você imagina Mas só que às vezes A sua consciência Eu te levo a não acreditar Entendeu? E ele está dizendo Por que temes Se eu sou Deus Dono do nome da casa E naquele momento Eu fui com aquele irmão Vi as compras Mas, gente O homem Ele tem menos medo Do que a mulher Eu comprei tudo Que esse homem não foi Mas chocou a carne E eu disse Deus Eu te agradeço Porque Tempos da comida Não mais eu esqueci da carne Isso é para quem tem que pé Quando deu Onze horas A gente chegou em casa Com as compras Quando deu Duas horas Que a gente estava ajeitando Estava conversando Com as minhas irmãs E a gente Coloquei o dedo Para o armário Para que o filho Ele não tinha carne E eu disse Mas graças a Deus Quando deu Quatro e meia da manhã Escute bem Quatro e meia da manhã Chegou a outra irmã Com um bocado de moça Na frente lá da minha casa Minha tia olhou Quando minha tia olhou Para ela Onde é que mora O irmão Samuel Minha tia fez Minha tia fez Só tem um sonor Que é o meu sobrinho Ele mora lá atrás Aí minha tia fez Você quer alguma coisa A mulher que eu não quero nada Com você Eu quero que o irmão Samuel Ela disse que entrou E quando entrou Foi direto para a minha porta Isso foi a primeira Na unha Ele estava dormindo A unha Começou a bater Bateu Bateu Desesperado Ele disse Eu acho que é alguém Quando eu saí Aquela mulher olhou para mim Começou a chorar Ela foi jovem Eu nem te conheço Não sabia teu interesse Mas vê como é que Deus faz Ele mostrou A mim Você Um sonho Me revelou Teu nome Teu interesse E mandou esses Parabéns Para mim Para você Eu disse a Deus Que não tinha nada Mas eu só queria O inimigo Não tinha Não por mim Mas estava aqui E vando Para não ver O sacramento delas Eu sei que já está falando Com alguém aqui E disse Gabriel E naquele momento Foi aquela mulher Foi legal Pra isso Eu não vou ter que ter Confirmação de Deus Foi irmão Quando ela chegou Eu não queria O que tinha Dizendo Eu disse Eu sei que é Confirmação de Deus Já Eu não dei As cargas Nem Minha irmã Começou A colocar Esse cara Para dentro Aí aquela irmã Ia ir embora E eu disse Irmão Muito obrigado Deus que lhe apençoe Aquele irmão voltou E quando ela voltou Ela voltou A mão no bolso Quando ela colocou A mão no bolso Eu disse Deus Não precisa não Eu já sei Para que a mulher Agora tirou A mão no bolso Quando ela colocou A mão no bolso E agora tirou a nota E prendeu a mão dela E colocou Na minha mão Eu disse Deus Mas eu só te pedi O alimento Do outro dia Aleluia Ai Deus Chegou Bom E eu disse A mão no bolso Muito obrigado Eu nem olhei E antes de Deus Nem ele está aqui presente E ele sabe E eu nem olhei Aquela nota Eu disse Amém irmã E ela foi embora Quando eu abri A minha mão Tinha uma nota De 100 reais E eu disse Deus Se o senhor Já trouxe O alimento Já mandou o carro Para que o senhor Por 200 reais Ai meu irmão Olhou para mim E fez Está faltando água Meu Deus Glória a 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 Deus Quando a minha mão Falou Eu falava Não falou Não lava Eu disse Deus Até aquilo Que é simples Pra gente Na casa Que o vizinho Pegava O senhor Mogou dinheiro Pra gente Comprar Glória a Deus Glória a Deus Que eu quero dizer Para alguém Nessa noite Glória a Deus Glória a Deus A sua situação para Deus não é impossível. Deus está mandando de fé para alguém e a sua vitória vai ser tão incrível. E alguém vai querer saber o que é que você está ganhando da parte de Deus. Deus está me ligando. Quanto a bomba vai ganhar. Feche a porta. Feche a porta e não é só ninguém ganhando dinheiro. E esse nada está brincando. A dificuldade da delegacia. A dificuldade é grande, a tempestade é grande, nós sabemos, mas eu quero te dizer que é parte de Deus, algo que eu sempre levo comigo, se eu passar pelo fogo, as chamas, elas não me disparam, se eu passar no meio da água, as almas não meu coração, porque Deus sabe que a intimidade que eu tenho com ele, não sabe os momentos que eu erro, mas quando ele não me faz, eu digo, Deus, eu errei, não mereço dar perdão, vai ser eu que me perdão. Eu vou encerrar, com a letra de estampinada, tem que ir para que ele não fale, os filhos dos filhos estão falando mal comigo, mas a gente vai trabalhar, não vai estalhar. Há muitos que vivem ser amigos, que chega, anda contigo, lado a lado, entra dentro da sua casa e diz que é seu amigo, diz, olha, a tua casa na durochefe, né, tem bastante alimento, tu tem de tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando alguém chegar dentro da sua casa e dizer que você tem muita coisa, não diga ele, é, barão? Eu comprei tudo isso, diga se eu tenho isso, porque meu Deus, que me deu. Aleluia! Aleluia! Eu quero dizer, parece que o outro está aqui de frente comigo, que a gente tem mudado, a vida está, ela é grande. Às vezes, as ondas, parece que vai te afundar. Se eu não, a gente fica assim, ó. Aleluia! 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 está querendo te afrontar. Alguém se pudesse não imaginar você mais viva. Alguém já estava preparando até o caixão. Ai, como o teu nome estava rodando de um lado para o outro. Ai, como alguém já tinha escrito teu nome em tanto canto. Mas alguém sempre dizia, ah, por que não dá certo? Mas eu vou achar uma falha nela. Ai, por que não? Por que ele é tão feliz? Por que ele não permanece? Ai, Deus. Deus, vou ainda te dizer. Deus, 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 Deus Música 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 Música